E o deputado federal do PL, o Biratan Sanderson, protocolizou na Câmara dos Deputados uma solicitação à Procuradoria-Geral da República em que pede a abertura de uma investigação contra o presidente Lula para apurar indícios de prevaricação. A solicitação ocorre após as denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se tornarem públicas. Além do presidente Lula, Sanderson também solicita que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, seja convocado para prestar esclarecimentos. O parlamentar alega que tanto Lula quanto o ministro sabiam das denúncias e não agiram. E a Justiça do Distrito Federal condenou o governo Lula, na verdade, a indenizar por danos morais o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no caso de suposto sumiço dos móveis do Palácio do Planalto. A Justiça estipulou o valor da indenização em 15 mil reais. O ex-presidente havia pedido a quantia de 20 mil. Além disso, Bolsonaro também solicitou na ação uma retratação pública do presidente Lula, mas também foi negada. A Justiça deu a sentença favorável ao ex-presidente e sua esposa por entender que os móveis sempre estiveram sob a guarda da União. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho